Agora, é agora que nós vamos fazer a ação solidária? É? É agora? Se for agora, você que está aí em casa, vamos fazer agora o momento diferenciado dentro do cadeia e você, telespectador, pode e faz a diferença, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, já fique preparado com a mão próxima do telefone para você ligar e fazer a sua doação. Fazer o bem sem olhar a quem é bom demais. Ser solidário, melhor ainda. Então, acompanhem comigo agora o drama em que vive uma família com seis crianças, inclusive, preste atenção, inclusive um recém-nascido. A casa foi invadida pela água. O esgoto tomou conta do lugar. Quem mostra tudo isso agora é a repórter Luciana Gavilha. Você comigo e você também na tela, por favor, roda, vai. A casa levantada com madeirite está toda encharcada de água. Os pisos das áreas internas e externas estão inundados. A água não vem de cima das telhas, mas está minando do chão. As cinco crianças que moram na casa estão cercadas de perigo. As paredes podem desabar, o telhado ceder e o piso pode afundar. E ainda as crianças podem contrair doenças, pois a todo momento elas tentam retirar a água que já está infectada pelo esgoto. O mau cheiro aqui é grande. A situação é lamentável para estas crianças. Os cinco irmãozinhos estão dormindo todas as noites nesta cama, que está molhada. Eles não têm para onde ir. A outra cama abriga os pais delas. Porém, a mãe está no hospital. Acabou de ter mais um filho. O recém-nascido está na UTI. Duas avós cuidam das crianças que estão na casa. Porém, a situação chegou ao limite. Me ajuda por isso. Pelo amor de Deus, não aguento mais sofrer. A geladeira e a despensa estão vazias. As crianças pedem comida e não têm. Está fazendo tudo, tudo, tudo para eles. E eu, sem poder dar, né? Os cinco irmãos estão desolados, com medo. Não têm alimento. Faltam roupa, materiais escolares e até calçado. Em meio à chuva e à umidade, os meninos e as meninas ficam descalços todo o tempo. Eles deixam até de brincar. O sonho deles é ter uma bicicleta. Um brinquedo, que eles nunca tiveram. Não pode ter uma família passar o que ela está passando aqui. Com tudo assim de criança, de dieta, num aguaceiro desse. Não existe. Não existe. A gente tem que ajudar o próximo. O vaso está esbordando a água para fora. Não tem nem condição de sentar no vaso. Porque o que vocês fazerem, Nossa Senhora do Guarda-lupe vai dar muita força para vocês. Se terminasse, pelo menos, essa casa aqui fora, já serviria de grande ajuda para ela. Então, pelo menos para recolher o bebê que está indo, vindo do hospital para casa, né? Que não pode recolher um bebê numa condição dessa aí. Eles pedem danone, eles pedem leite, eles pedem bolacha. Tudo isso que criança gosta, eles pedem. Só que eu não tenho condição de sentar. Quando eu tenho, eu dou. Mas quando eu não tenho, eles pedem, choram. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê?